O tão sonhado apartamento ainda está vazio. Nos planos do José Eduardo, era para a casa nova já estar com todos os móveis planejados montados, do jeitinho que ele contratou. Nós contratamos essa empresa para que executasse o serviço de montagem completa do nosso apartamento. Desde a sala, que é o painel de televisão, a questão da sala com forração, com os armários, a montagem do fogão, aquele top-top, a ilha com a pedra de mármore, toda a composição, a área de serviço completa também, os quartos com os três guarda-roupas, um guarda-roupa com a porta reflete bronze. O problema é que a empresa contratada para fazer tudo não cumpriu o combinado. O contrato estabeleceu um valor de R$ 55 mil, dando R$ 15 mil de entrada, que foi dado em dinheiro para o diretor responsável, e R$ 40 mil era ser pago na entrega total de todo o serviço. Ele simplesmente recebeu os R$ 15 mil e fez um caixote da base do guarda-roupa e pronto, não fez mais nada. No primeiro prazo acordado, que foi de 54 dias, nada foi feito. Um segundo contrato foi assinado, com mais 32 dias de prazo, mas apenas os guarda-roupas dos quartos começaram a ser montados, nem foram finalizados. Depois de várias tentativas de acordo, José decidiu procurar seus direitos. Nós já entramos com um boletim de ocorrência no quarto de estrito policial, para as providências criminais, também entramos na justiça comum, nos juizados especiais, pedindo a rescisão contratual para que eu possa contratar outra empresa. A empresa de marcenaria já é investigada em outros três processos aqui na Delegacia do Consumidor. Em todos os casos, o comerciante recebe uma entrada, realiza uma pequena parte do serviço, mas depois desaparece. Nesse caso específico aqui, a gente aguarda essa prestação de contas, né, por parte do fornecedor, para a gente analisar se é simplesmente um mero inadimplemento contratual ou se está havendo realmente uma má fé por parte dele no momento de contratar, se ele já tem a consciência de que ele não vai conseguir cumprir e ainda sim contrata e recebe aquela entrada. Se ficar comprovada a prática criminosa, o empresário pode ser preso e a empresa fechada. O delegado orienta os consumidores na hora de contratar um prestador de serviço. A gente sempre orienta, né, no momento de contratar, algumas situações que têm que ser observadas, por exemplo, transferência de valores, né, geralmente evitar transferir valor para a conta de pessoa física, né, transferir para a pessoa jurídica, que isso já prova que é uma empresa, né, de certa forma idônea, porque tem uma conta aberta e está funcionando plenamente. A gente orienta também a pesquisar, né, o CNPJ e o CPF do responsável por essa empresa, né, nos sites de procura mesmo, como reclamem aqui. Também procurar o PROCON, procurar a própria legacia, verificar se existe já algum procedimento instaurado contra essa empresa, porque aí facilita o consumidor na hora dele realmente escolher, né, uma pessoa idônea para contratar. Enquanto isso, José, que havia programado a mudança para este mês, vai ter que esperar mais um pouco e tentar, na justiça, ter o dinheiro de volta. Eu quero a devolução do meu dinheiro e que a justiça possa me liberar para que eu possa terminar e poder ter nossos sonhos realizados.